Ouvidores da casa, imprensa, pessoas que nos visitam na noite de hoje, nosso boa noite. Ouvidores da casa, imprensa, pessoas que nos visitam na noite. E eu vi uma reportagem do JB, também dizendo que parece que o município adoriu o programa Mais Médicos do Governo Federal. Parece. Tomara que seja verdade. Fazer uma saudação especial ao casal aqui João e ao Frida, que residem numa estrada que não tem nome, uma estrada de chão batido. E agora, através de um projeto de lei e de autoria desse vereador, juntamente com o vereador Tuco, e o vereador Naná passará a ter nome de Estrada São Jorge. Então, morar num local que não tem nome, é algo que ninguém gosta. Como disse o vereador Renato Crandes, já em outra oportunidade, todos os cantos, todas as ruas, todas as estradas em Montenegro, deveriam ter nome. Para a pessoa morar num local que tenha uma denominação. Não mora onde é que não mora ninguém, mora num local que tem nome, que tem uma estrada. E aquela estrada bem antiga, né, João? É um filme bem antigo. E merecia há muito tempo o nome, e nada melhor, nada mais justo, que colocar o nome do padroeiro da comunidade católica, do João, a presidente. Então, vai passar depois que o prefeito sancionar a lei, vai ser votada hoje, certamente será aprovada. O prefeito sanciona, se transforma em lei, e a partir de então, vocês estarão morando na Estrada São Jorge, juntamente com o João Wilson, que é meu assessor, que também morava na Estrada de Montenegro. Então, parabéns aí aos vereadores que acompanharam a elaboração do projeto de lei. Um abraço para o nosso amigo Jorge, lá do Bom Jardim, em especial também para o Adão Rudimar da Mota, funcionário do município, né? E eu fico perguntando, vereadora Rose, a estabilidade é algo muito importante e necessário neste governo, né? Se não fosse a estabilidade, onde estariam muitos funcionários, né? Inclusive, o Serginho, motorista, 30 anos, se negou a fazer algo, certamente, que traria problema para ele, transportando água contaminada, dizem que é para as ruas, outros dizem, os funcionários da prefeitura diziam que era para colocar nos tanques dos peixes, e a prefeitura desmentiu depois e foi colocada à disposição. Então, é triste ver isso, ver um funcionário que também, certamente, tem uma conduta irretocável, e no momento que se nega, é colocar em disponibilidade. Então, é isso, por isso a importância da estabilidade. A estabilidade é importante nesses momentos, porque o empregado pode dizer, não, eu não vou fazer, para que não seja demitido, né? Sem direito nenhum, muitas vezes. E como foram dadas notícias boas, né? Tem que bater palma, vereador Tuco, um dos autores de reuniões aqui na Câmara, por duas vezes, é a realização da Campos Neto. Agora, quando vim de Porto Alegre, passei lá na Campos Neto, está quase pronta, felizmente, depois de 16 meses, né? Poderia, um ano atrás, estar pronta. Mas, um passo de tartaruga, tartaruga, devagar, quase parando. Primeira obra do seu governo, o senhor tem que ser convidado lá para a inauguração, o senhor governo deixou, o vereador Renato Crantes. Tem que ser convidado. Tomara que convide o Percival, convide a Metroplan também, que é dirigida pelo PTB, Tarso Genio, né? E faça uma grande festa, uma rua tão importante para o município de Montenegro, a Campos Neto, onde se deslocam diversos veículos, ônibus, caminhões, todos os dias. Eu, inclusive, passo todos os dias ali, que eu vou levar minha filha na creche do SESI. Então, muito importante. Parabéns, vereador Ari, por esta realização, conclusão de uma obra deixada pelo governo interior, depois de 16 meses. E o que mais me preocupa, vereadora Rose, senhores presentes aqui nesta sessão, é mais um motivo, né? Que vai ser deixado por esta administração, né? Certamente não será pago pelo prefeito Paulo Azeredo, vereador Fachin. É as ações de indenização por dano moral que os funcionários estão entrando desde a penúltima sexta-feira, estão entrando, sem cessar, em torno de 200 ações de indenização por dano moral. quando foram mostrados os contra-cheques dos funcionários públicos municipais, aos corretores de imóveis, às imobiliárias que estavam instaladas lá dentro do município. Então, vejo, senhores, o passivo que o prefeito Paulo Azeredo está deixando para o município de Montenegro. Certamente, certamente, haverá condenação porque funcionários viram, são testemunhas uns dos outros e haverá condenação. São mais de 200 ações já que estão no Fórum de Montenegro, já tramitando, concluso, nos próximos dias o município será citado da ação, vai ter que se defender, vai faltar advogado, há 200 ações. Então, isso aí é o descuido, descuido com a coisa pública. Vem de tempo acontecendo esses problemas e quem vai pagar toda essa conta, senhores, são o contribuinte municipal. O povo de Montenegro vai pagar essa conta. E é uma conta grande. Se for condenado em 10 mil em cada ação, 200 ações são 2 milhões de reais, me parece, fazendo uma conta por cima assim. E 10 mil, senhoras e senhores, é uma indenização pequena hoje. Pequena. Então, vereador Arinho, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que, com a administração do município, com a coisa pública. Uma coisa feita errada desemboca lá adiante. Parece também, vereador Tuca, parece, me disseram que estavam lá no bairro Estação, arrumando o bairro Estação. Então, parece que está melhorando. Se está melhorando, alguma coisa tem que melhorar. Pior do que está, era impossível, né? Pior do que está, é impossível. Só notícia ruim. Então, esperamos as notícias boas, esperamos que a coisa melhore, esperamos que vá para frente, mas temos que cuidar. senão, o passivo deixado para Montenegro vai ser muito grande e quem vai ter que pagar serão os contribuintes, o próximo prefeito, as gerações futuras. Vamos cuidar. Não é, Adão Rodimar de Souza? Vamos cuidar da galinha, dos ovos de ouro, senão a coisa desanda. O Adão Rodimar, acho que é operar, né, o Adão? Ou não? É. Mas os operários, estamos esperando o abono aqui para dar para os operários. Antes do plano de carreira vir aqui, tem que vir um abono aqui para dar para os operários. Estamos esperando. Obrigado, senhores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho